Fala pra vocês, é o outro episódio total, Pedro Gantle aqui, trazendo mais um episódio, iniciando no My Scene of Monsters. Sejam todos muito bem-vindos, você do outro lado da tela, sem gemar, sem fazer nada, sem gastar um centavo no My Scene of Monsters, e também sem receber propaganda na cara, porque na verdade é que o My Scene of Monsters, ele já botou oferta na minha cara, aqui ó, um pacote de starter, né, de começo, de diamantes, moedas e comidas. Então a gente pode aqui ó, 300 diamantes, 3 milhões de ouro, 300 mil de comida por 7 dólares. Cara, isso daqui sendo bem sincero pra vocês, pra mim é sério isso daqui, ia ajudar a avançar muito. Mas você acha que eu vou fazer isso? Não vou comprar, porque a gente tá completamente free to play nessa série, e eu vou mostrar pra vocês que dá pra ir longe nesse jogo free to play, tá? E a gente vai atrás da ilha de Amber, que a gente não conseguiu da última vez. No último episódio, foi o primeiro episódio, né, do My Scene of Monsters aqui, e o que a gente fez foi o seguinte, gente. Bom, eu consegui alguns, bastantes monstros, na verdade, conseguiu bocarra, conseguiu dar um sapo, conseguiu cabeça dura aqui, produziram uma quantidade de ouro, agora eles estão felizes, então vai produzir mais ouro pra mim. E hoje vamos continuar essa brincadeira, tá? Aqui em opções, galera, quem quiser, usa meu código, meu código tá aí na descrição, tá? Usa meu código, clica aqui ó, options, submit referral, você bota meu código aqui, você vai ganhar 5 diamantes, e eu ganho 5 diamantes também, pra quem tá começando. Deixa eu ver se alguém me adicionou nesse jogo. Tem um novo amigo, Kaquito, me adicionou um salve pra você, Kaquito, tem um novo. Agora eu tenho mais 3 amigos do jogo, velho, eu tô contente. Vamos melhorar aqui o nosso castelo, que a gente melhorou da última vez. 15 mil! Meu Deus, é muito caro, velho. Nossa, mas aí eu tô sem... Não, aí não dá, aí não dá. Aí não dá. Tá, vamos ter que deixar de lado. No último episódio, a gente conseguiu o T-Rox. Ai, cara, é 8 diamantes pra gente acelerar ele, eu tô com 7. Nossa, isso é um sinal de Deus pra eu não acelerar? Será? Talvez seja, na verdade. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, gente. Eu vou produzir... 5 mil... É, eu vou ter que continuar produzindo pão, não tem muito pra onde correr. Vou produzir mais duas sequências de pão aqui. É bom que a gente tá conseguindo bastante comida no meio dessa brincadeira. E... Tá, eu melhorei uma padaria, mas não era necessário nesse exato momento. Agora eu posso gastar um pouco mais de comida aqui nos meus monstros. Mas agora eu quero completar as missões. Vamos lá, vamos completar mais missão que esse jogo. É você jogando as missões. Beleza, completei uma missão aqui. Compraram uma placa de travelers, né? Placa de viajante aqui. A gente ganha 50 de comida, pouca coisa. A gente tem que ser interessante, cara. Opa, consegui Ilha dos Compositores de graça. A Ilha dos Compositores existe. Então vamos comprar. Custa zero, tá de graça. Bem-vindo à Ilha dos Compositores, né? Nessa ilha você consegue... É... Fazer... Você consegue ensinar os seus monstros a cantarem novos sons. Vou te mostrar como funciona, tá? É... Isso daqui, na verdade, eu já vi no Mais Seguindo em Monsters. É... Aqui faz um... Meio que um tutorial explicando como que funciona a Ilha dos Compositores. E dá pra você criar uma musiquinha. Se você for bom. Eu não sou bom. E você precisa ter coordenação motora. Aqui você precisa ser bom em música, tá ligado? Você precisa fazer umas aulas de música. De entrar nisso daqui. Essa ficou a minha música. Gostaram? É isso. Tudo bem. Eu só queria completar a minha missão. Essa vai ser a minha música pra sempre. Porque eu provavelmente nunca mais vou entrar nessa ilha. Por causa que essa ilha é uma das melhores, tá? Do jogo, na minha opinião. Porém, essa ilha, infelizmente, sou ruim. Sou ruim. Eu posso comprar ilha de gelo por 2.500. Tá em promoção. Calmou, calmou, calmou. Que eu nem tenho dinheiro pra isso. Vou ter agora. Calmou. 6.000 de ouro e 500 de XP. Upamos pro level 9, galera. Beleza. Desbloqueamos ilhas. Opa. Ilha do... Ilha psíquica. Ilha das fadas. Ilha do osso. Ilha da luz. Santuário mágico. Ilha sazonal. Ilha de umber. Planta pança. Arbusto. Carvalho polvo. Meu Deus. Desbloqueei muita coisa, cara. Uh, desbloqueamos o molequete. Fantominho. Fantominho. De job. E aqui, um monte de... Caraca, desbloqueamos coisa demais. Tá no level 9. Tá, então vamos lá. Vamos começar. Essa brincadeira. Obviamente que eu não vou ficar vacilando aqui. Tá, então temos aqui o fantominho. Vamos começar pelo começo, tá? Meu primeiro monstro aqui que eu vou procurar, ó. Tem arbusto, o carvalho polvo e o sabugão. Tem esses três aqui. Elemento, é... Folha. Ih, dá pra eu comprar um novo monstro também. É importante mencionar isso, né, cara? Eu ganhei a planta pança. E a planta pança, se eu não me engano, dá pra comprar. Cadê a minha planta pança? Alô? 250. Putz, o problema é que, então, aqui tá cheio a minha incubadora. Eu precisava, na verdade, essa incubadora sair agora. Calma. Vamos mais. Consegui um Shrubble. Consegui um Rê-rê-rê. Seasonal Shant. Não sei o que é isso. Conseguir a ilha de Amber. A gente ganha cinco relíquias. Tá. Essas ilhas aqui eu preciso comprar de graça. Como que funciona? Tem ilha de ouro aqui. Ilha tribal. Cara, será que já deu pra eu criar minha tribo, velho? Criar uma tribo nova. Quanto que custa, velho? Família Guntly. Vamos criar a família Guntly. Família. Deu bom? Não paguei nada? Parabéns. Agora você é chefe de uma nova tribo. Comece pelas primeiras coisas. Coloque um monstro seu na ilha. E depois leia como ganhar recompensas com a ilha tribal e estrelas do poder. Ok, ok, ok. Tá? Então eu vou botar aqui o meu monstro na ilha tribal. Eu vou botar meu mamutinho, porque é meu monstro favorito nesse jogo, né? Botei ele aqui no meio, beleza. E agora ele vai cantar pra gente na ilha tribal. Canta pra gente o mamutinho. Faz... É isso. Boa cantoria, mamutinho. Achei você incrível, tá? Tá. Ó, cara. Quem quiser entrar na minha tribo, vocês tem que adicionar meu código e mandar solicitação aqui, tá? Que eu vou adicionar vocês, tá? Meu nome é Pedro Guntly. E tem 30 vagas, tá? Lembrando que as recompensas da tribo são o seguinte, ó. Chegando no level 30, a gente ganha 2 diamantes. No level 50 da tribo, a gente ganha 1 diamante. Infelizmente, eu não vou conseguir upar, cara. Porque, tipo assim, eu vou gastar ouro nessa brinca. 12 mil pra alimentar um pouquinho. Nossa, é muito... É, não tamo em condições ainda. Mas, assim, espero que minha tribo... O pessoal que entrar na minha tribo, eu realmente espero que eles, né, tenham qualidade. Bom, tudo bem. Essas ilhas a gente tem que comprar. Eu vou comprar a minha ilha de gelo, porque eu tenho ouro suficiente e ela tem promoção. Custa 2.500. Seja muito bem-vindo, Pedro Guntly, para a sua ilha de gelo, galera. Bem-vindo à ilha de gelo! Tá, eu não vou ler, mano. Muita coisa pra ler. E aqui o jogo já me deu um pintinho pio logo pra gente chocar. Beleza, vamos chocar então esse pintinho pio. Um novo monstro está na minha coleção. Seja muito bem-vindo, pintinho pio. Tamo junto, vou aumentar aqui. Que a gente vai começar agora a escutar o começo dessa ilha, cara. Eu não lembro, velho, como que é o começo dessa ilha. Tipo, não... Eu sei o som da ilha completo, mas... Com um monstro só. Como que é? Vamos ouvir, vamos ouvir. Alô? Não. Então, meu pintinho pio, ele não tá muito afim de trabalhar. Ô, amigo, vamos acordar. É, já são... Pô, já tá de tarde, amigo. Tá, ele simplesmente falou assim, não vou cantar hoje. Tudo bem. A gente já completou aqui, ó, 10 mil de XP. Já completamos metade do level 9. E eu tô lotado de missão pra fazer. Comprar um flap flag, velho. Que é provavelmente alguma decoreba. Pô, vai custar a mim um flap flag. Vou comprar. Botar ela aqui do lado da pintinho pio, mano. Pronto, ficou contente. É bom que a gente ganha aqui, ó, 250. É, não valeu a pena, né? Não valeu a pena, porque custou ser mil. E eu ganhei 250 só de volta. Foi meio triste. Infelizmente, acontece, faz parte da vida, tá? Deixa eu ver algumas missões aqui, se eu consigo completar. Aquelas missões, ó, esse daqui, por exemplo, é fácil. Conseguir uma dandidão. Tá, mas aí eu não vou comprar também, né? Custa 30, tá maluco. Tá, então beleza. A gente começou aqui. Ela não quer fazer barulho, aparentemente. Eu vou comprar, então, o dedo enroscado também nessa ilha. Uma questão de um minuto já ficar pronto. Provavelmente também nessa ilha, galera, vai ter alguma missãozinha aqui, ó, de remover a árvore. Então, eu já vou gastar um dinheirinho. Cara, o problema é que eu tenho que economizar todo o dinheiro que eu consigo. Se eu comprar isso daqui, ia facilitar a minha vida muito. Mas são 7 dólares. É tipo 5 mil reais no Brasil, velho. É muito... Alô? Ai, que bonitinha, mano. Gostei. Calma, eu vou evoluir aqui. Nossa, 10 mil. Muito caro. Vamos girar? Não tenho hoje ainda, família, o bagulho de girar. Cara, vamos fazer o seguinte. Pera, primeiramente, quero chocar aqui meu dedo enroscado, por gentileza. Dedo enroscado. Vim pra conta do Pedro Gantley. Cleque, 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 cleque. Beleza. Dedo enroscado tá pra gente. O Toy Jammer, né? O famoso Toy Jammer. Humilde. E eu quero ouvir o som dele também. Ó, a dandidão aqui rara, velho. Por que ela tá aparecendo? Será que ela tá procriável? Não sei. E agora você tem um novo integrante do time, meu pintinho Pio. Vamos ver como que vai ficar. Ficou feio aqui a situação. Ah, gente. Não tem como ficar bonito, cara. Bonito são só vocês do outro lado da tela. Aqui vai ficar feio lastimavelmente. Não tem muito o que fazer. Tu, tu. Tu, tu. Tu, tu. Tu, tu. É isso. É isso. É isso. Calma. Vai fazer sentido. Parece o Pedro Gantley. Ficou horroroso o som dele. Não, não ficou. Não fala assim do Toy Jammer. Não fale assim dele que ele tem sentimentos. Calma que se a gente botar mais monstros aqui vai ficar interessante a situação, tá? É, calma. Preciso comprar agora um mamutinho aqui. E ainda tem outro monstro pra eu comprar ainda nessa ilha. É muito legal que mesmo assim, cara. Por exemplo, o dedo enroscado, ele tem um som na ilha de planta e na ilha de gelo ele tem um som completamente diferente. Esse que é o legal. Não completamente diferente, porque tipo assim, se fosse completamente diferente numa ilha ele ia tocar e em outra ilha ele ia cantar. Não é completamente diferente. Mas ele faz um som... Cara, mano, é muito legal. É muito legal. Isso é muito diferente. Muito bacana mesmo, tá? Enquanto o nosso mamutinho tá produzindo, eu vou ser inteligente e eu vou jogar o jogo da memória pra ver se eu consigo ganhar algumas recompensas. Que eu acho que pra um iniciante o jogo da memória ele é bom, tá? Então vamos jogar esse jogo da memória? E vamos ver se a gente ganha coisas boas. Ó, opa, ganhei dinheiro. Não sei quanto que eu ganhei. Mas aí você tá falando que eu sou horroroso, né, o jogo? Fácil, fácil, fácil. Quanto que eu ganhei? Ganhei... Ganhei um bagulho etéreo, velho. Tá de sacanagem. Fácil. Beleza, relaxou. Ah, aqui tá suave. Aqui o pai sabe. Opa, e aí vai, beleza. Calmou, relaxou. Mamutinho. Mamutinho com mamutinho. Você é aqui. Você é aqui, você é aqui. Let's go, ganhamos. Eu não sei se eu tô ganhando muita coisa no meio dessa brincadeira, mas eu tô tentando. Vale? Nossa, dei sorte. Opa, achei você. Opa, você... Ih, calma aí. Cadê o mamutinho? Uai, eu vi o mamutinho. Você é cego? Acabou, relaxou. Não vamos perder isso daqui. Calma aí. Ei, família. É difícil, é difícil. Parece ser fácil, mas não é. Fácil, fácil. Vambora, vambora. Tá, level 4 a gente tá vendo. São 9 levels. Nossa, eu tô ganhando muito hora no meio dessa brincadeira. Eu já tô com 5... 6 mil quase. Calma aí, calma aí, calma aí. Tava testando. Tá, eu não posso perder, mano. É importante eu ganhar isso daqui. Beleza, mais um DJ. Hum, isso daqui vai me confundir legal, tá? Isso daqui não é bacana. Talker com vampiro ranzinza. Vampiro ranzinza tem aqui na parte de cima. Tá, um desses dois aí, beleza. Jertei, esse daqui também tá aqui em cima. Tambor tronco não apareceu nem comida. Opa, opa. Você ali... Não, beleza. Ei. Pronto, levamos o level 5 completo. Nossa, eu ganhei muita comida. Mano, é muito bom esse jogo, na moral. Caraca, nada, hein? Ih, eu ouvi um bunchakalá. Ah, mas é diferente. Não é raro... Ah, sacanagem. Você ouvi. Aqui em cima, beleza. Nossa, galera, é muito difícil. Eu não lembro onde que tá... Ai, mano. Tá aqui. Aqui, beleza. Achei. Pronto. Nossa, Megpi. Calma aí, que isso. Tá bom, mais um aqui. O pirulhãozinho já tava aqui embaixo. Ah, fala pro pai. A memória tá boa, não tá? De 0 a 10. Pornocelo tava ali atrás. Não, 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 não. Oh, esse daqui tava aqui. Calma aí. Isso tava aqui. Isso daqui tava aqui. Não. XP tava aqui embaixo. Calma aí, que eu esqueci, família, onde que tava. Pronto. Level 6 completo. Ganhamos muito XP. Isso vai ser interessante. Ó, um coraçãozinho aqui. É um pião. O que que é isso, mano? Tá, isso daqui vai ser legal pra gente avançar. Calma. Hum, vai ser difícil isso daqui, hein. Tá, 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 tá. Complicado, hein. Nossa, vai ser muito difícil isso, família. Nossa. Você ouvi, cara. Se você... Ai. Ai, onde que tá? Onde que tá? Não, 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 não. Calma. Eu tenho 19 jogadas e acertei só 4 até o exato momento. Eu não lembro onde que tá, Dandidão. Cara, será que existe um mundo? Papai Uli tava aqui, beleza? Você tava aqui em cima. Ai, o mamutinho ouvi também. O mamutinho... O mamutinho tá aqui perto. 15 jogadas. Mano, existe um mundo. O estromboninho tava aqui em cima, se eu não me engano, também. Calma, achei o diamante. 11 jogadas. Existe um mundo. Ixi, estromboninho. Achei. Aqui em cima. Dale. Tá, agora eu não senti nada. Só sei que nada sei. Achei um. Um achei. A Dandidão também achei. Nossa, eu errei muito agora. Cara, isso foi bonito, tá? Isso foi bonito. Beleza, ganhamos um diamante. Não era o diamante que eu queria, mas tudo bem, velho. Tá, isso tá difícil. Opa. Um achei. Não, tá pequeno. Mó pequeno esse level, cara. Isso daqui eu ganhei. 100% de certeza. Dei sorte. Nossa, é maravilhoso, né? Quando cai do lado, assim. Pô, perfeito. Opa, você, eu vi. O Papai Uli, eu vi também. O Papai Uli tava aqui em cima. O V-Box eu não vi. Acabei de ver. Plantar pança eu já vi. Você com você, Chavezinha. Tampes. Chavezinha com Chavezinha. Você tava aqui? Cara, let's go, mano. Let's go. Level 9, hein, família. Level... É o último, é o último. Nossa, complicado demais. Cara... Eu sinto que... Nossa, que eu vou perder. Aonde que... Cara, desculpa, eu sou cego. Perdão. Achei, calma. Eu tenho 40 jogadas. Não é possível que eu não vou ganhar. Não lembro onde que tava, cara. Eu sei que fez o barulho. Achei. Eu tenho bastante jogada e isso que é bom. A plantar pança eu também não lembro onde que tava. Tava aqui. Nossa, cara. A memória agora tá horrorosa. O DJ eu lembro que tava aqui em cima. Não sei aonde. Achei. DJ com DJ. Ubi Box. Esse daqui tava aqui em cima também. Achei. Teu 25 jogadas. Cara, muito tranquilo. Mesmo errando muito, vai dar pra gente ganhar ainda. Nossa, esse tava pra cá. Hum, tampo diferente. Não lembro desses tampos aí diferentes. Tá, achei o carvalho polvo. Calma, Pedro Gantley. Não vacila. Cara, tá difícil essa, mano. Achei. A gente acabou de passar por esse pinguim. Eu não lembro onde que ele tava. Achei. Esse tampos eu já passei 70 vezes por esse tampos também. Eu não lembro onde que tá. Opa, cornocelo achei. Mais um. 13. GG, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ganhamos muito XP. 8 mil de XP. 2 mil, 2 mil, 100 mil da Ali, mano. Foi boa recompensa. Quero coletar. Você gostaria de replay? Não, não quero replay. Obrigado. Eu só quero minhas recompensas por gentileza, velho. Tá bom, ganhamos nossas recompensas. Meu level tá quase subindo. Se eu completar mais uma conquista, eu consigo. Visite a ilha dos top mundiais pelo menu de amigos. Beleza? E mute um monstro. Beleza, vamos mutar um monstro. E a gente tem essa missão. Então a gente tem que mutar, ó. Mutei, beleza. Já completamos uma missão. Nesse exato momento, subimos, galera. Level 10. Desbloqueamos o Coliseu. Desbloqueamos... Ah, desbloqueamos os avocados, galera. Tá exatamente o que eu tava precisando necessariamente. Isso vai ser muito, muito bom pra mim, tá? Let's go, let's go, mano. Muita coisa, muita decoração também que eu não vou usar. Consegui os avocados e eu não sou bom nem nada. Eu vou voltar lá pra minha ilha de planta. Tá bom, tá bom. Já apareceu isso. Primeira coisa. A gente tem o T-Rox, né? Eu vou chocar o T-Rox agora que faltou 8 horas. Eu consegui ele no meu time. E eu tenho que chocar. Pau, 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 pau. Seja bem-vindo pro meu time, T-Rox. Beleza, galera. Conseguimos o nosso novo monstro aqui. O nosso primeiro monstro de 3 elementos. Cara, ele é comum também. Tem uns comuns, os raros, os épicos, os sazonais e o outro. Eu não lembro o que era, velho. Vamos botar ele aqui? Faz o zão pra gente, Roxy. Cara, eu tô com muita comida agora, velho. Isso é o legal. Olha o som dele. Meu Deus, que som maravilhoso, família. Bom, 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 T-Rox, legal, tá? Só uma pergunta. Tá todo mundo aqui no level 4, galera? Tá, né? Botei todo mundo no level 4, beleza. Tá todo mundo contente. Eu não sei se tem alguma missão a mais de botar. Conseguiu... O T-Rox ganhei mais 5 mil de ouro. Bastante. Tô ficando... Tô ficando ricos de ouro, velho. Graças a Deus. Consegui um de job. Consegui a ilha de frio. Mas eu consegui a ilha de frio. Eu ganhei uns 50 mil. Completei a missão. 50 mil de ouro. Eu tô rico, família. Meu Deus, eu tô muito rico, cara. Tá, o que que o jogo tá com essa seta, velho? Depois eu jogo batalha. Calma, jogo. Calma, é. Tem muita coisa pra fazer, velho. Eu choquei meu T-Rox. Agora eu vou chocar meu mamutinho. Meu Deus, tem muita coisa pra fazer no MySignin Monsters. Olha o que que é isso, mano. Não dá tempo de pensar. Tá. Conseguimos o mamutinho. Meu novo monstro da ilha de gelo. Calma, é. Paciência. Eu preciso ainda fazer mais procriações no vídeo de hoje. Vamos botar ele aqui e vamos ouvir o som agora com os três, mano. Vai ser curioso. Antes disso, deixa eu alimentar ele pro level... Cara, muito bom, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. Papo reto. Sensacional, tá? Deixa eu alimentar eles pro level 4, que eles ainda tão no level 1. E todos monstros meus, pelo menos, tem que tá no level 4. Ainda bem que eu joguei esse jogo na memória, que eu consigo bastante comida de graça. O segredo é completar as missões no momento, galera. Não tem muito mais segredo, não. Tá, vamos lá. Eu vou juntar, então. Eu vou fazer uma procriação. Vamos ver o que que vem no meio dessa brincadeira. Vou juntar o Pintinho Pio com o mamutinho. Não, mentira. Eu vou juntar o Toy Jammer com o mamutinho. Vamos ver. 30 minutos. Deu alguma coisa boa no meio dessa brincadeira, mas não faço o que é. Não faço a menor ideia, na verdade, do que é. Se a gente for na loja, a gente consegue descobrir. Mas não é meu foco nesse exato momento, tá? Olha, olha o som da minha ilha, pai. Uau, olha! Nossa, o som da minha ilha tá gigante, mano. Precisa terminar o tutorial, tal. O jogo ali quer que eu entre nas batalhas aqui. Você está pronto para a jornada do Coliseu e aprender como se tornar um monstro musical... Não, um campeão musical de monstros. Então, vamos se tornar. Bem-vindo ao Coliseu. Aqui seus monstros participam amigavelmente de competições para terem suas melhores performances possíveis. Vamos começar. Ok, vamos vir aqui, então, em batalhas. Missões, beleza. Ah, aqui tem as missões, mano. Isso é legal, velho, porque aqui dá para a gente bloquear skinzinha de monstro, velho. Aqui o menu mostra tudo que você precisa saber sobre as missões. Ok, ok. Então, a gente tem aqui a missão do Mamutinho do Cinturão. E beleza, a gente precisa do nosso time. O Mamutinho tá no level 4. Vamos de batalha, Mamutinho, level 4 contra Toyjammer, level 1. O estágio 1 começou. Vamos colocar o Mamutinho para testes. Vamos lá, então. Humilde. Amassado. Ele vem com do whoop para cima do pedro gantle. Não, não, não. Beleza, relaxou. Horse ruler. Na sua cara, para ficar esperto. 99 de dano. E ele vem para cima com do whoop. Obviamente que a batalha vai ser fácil, né? Porque o meu Mamutinho não é extremamente forte. Obrigado, Deus, por um Mamutinho tão forte assim. Levamos a batalha para casa. Vitória. Um diamante, 200. Mano, isso daqui é bom, tá? Assim, parece que é besteira, mas agora eu tenho um diamante. Obrigado, jogo. Tamo junto, velho. Level 7. Eu vou perder isso daqui, o jogo. Cara, o jogo tá me obrigando a batalhar. É uma batalha que eu vou perder, velho. Inut. Tá bom. Vamos de horse ruler. 99, mano. Ele tem muito mais vida que eu, velho. Isso não vai dar certo. Ele tirou a metade da minha vida. Deu ruim, família. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Nossa, vamos perder, cara. O jogo me obrigou a batalhar. Eu não tenho culpa. Eu não tenho como botar ele level mais alto. Quero vantagem de Fênix aqui, por favor. Ah, mano, sacanagem. Derrota. Continue tentando para seus monstros. Ficarem com levels mais altos ou adicionando novos monstros ao seu time. Não se preocupe, você consegue. Obrigado pela mensagem motivacional. Vamos treinar o mamutinho. Treinando o mamute faz com que ele seja mais poderoso. E às vezes faz com que ele aprenda novos ataques. Ok, ok, vamos lá então. Aprender novos ataques com ele. Vamos treinar. E aqui a gente consegue treinar. De 99 de energia, ele vai para 109. 299, vai para 329. O ataque snowball. Bola de neve. Treinando dura 6 minutos. Quatro... Não, eu tô rico, mano. Tenho 60 mil de dinheiro. Eu tô rico, velho. Parece que eu investi igual o Primo Rico. Praticidade faz torná-lo perfeito. E treinar faz... Treinar o time. Vamos lá. Ok. Ah, não, 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 não. O jogo não me obriga. Eu tô sem diamante. Vocês estão me obrigando, velho. Não vou fazer coisa nenhuma que vocês pedirem, não. Gente, eu tô sem dinheiro. E o Diego tá me obrigando a gastar dinheiro. Eu não tô. Eu não quero. Obrigado. Tamo junto. Agradeço. Obrigado aí pela força. Bom, gente. É isso. O episódio de hoje vai se encerrando por aqui. Não, calma aí. Pelo amor de Deus, Pedro. Antes do episódio se encerrar, eu quero tentar fazer monstros novos, tá? O que que eu vou tentar procriar? Eu não sei. Deixa eu ver. Calma aí. Ah, eu não consigo entrar no mercado. Eu ainda preciso completar. Calma aí. Vamos tentar uma procriação aleatória que a gente não tem então ainda, velho. Já que o jogo ali não tá deixando. Vamos de Bocarra com... Eu precisava da planta pança aqui, né, velho? Eu não tenho a planta pança. Isso não vai ser legal. Vou juntar o Trampler com o Bocarra. O Baquetador com o Bocarra. Vamos ver o que vem de interessante isso daqui. 30 minutos. Eu acho que não veio nada de interessante. Foi uma verdadeira mexurucagem essa progressão que eu fiz. Quero até pedir desculpas pra vocês. Bom, gente. Tanto, tchau. O episódio vai ficando por aqui. Demos uma avançada gigantesca, cara. Já compramos a nossa nova ilha. Tem a ilha de ar também, que custa 25 mil. Dá pra gente comprar. Mas isso vai ficar pra um próximo episódio, senão vai ficar muito grande. Clica no vídeo na tela. Vai assistir outro vídeo mais assim de Monsters. Beijo pra nós no bichinha. E até a próxima. Tchau, tchau.